Fá de loucura Tenho a fazer, minha mãe, loucura Adorar-te, estar sedente de ternura Sem mesmo poder beijar-te Chorei, chorei Guitarras da minha terra O vosso pranto é de serra Uma filha amargurada E se é loucura Amar-te desta maneira Quer eu queira, quer não queira Não posso amar de calada Ei de ser sombra tua Ei de subir e descer Os degraus da tua rua Adorar-te, serei louca Mas a loucura tem culpa Para o que eu te leio passar E se é loucura E se é loucura Amar-te desta maneira Quer eu queira Quer eu queira, quer não queira Não posso amar de calada Não posso amar de calada Não posso amar de calada Não posso amar de calada